Tô doidinho pra ver o Jorge Jesus no jogo sagrado, mano Ele foi lá ontem, duas horas de programa eles botaram acho que na íntegra Eu vi que tem um programa no YouTube, mas eu também não assisti ainda não Então eu vou parar pra assistir Depois eu quero assistir também, eu sempre gosto quando os técnicos vão Eu acho que é a primeira vez que ele vai, né, pra falar, né É Não sei por que ele não foi no Bem Amigos, sabe por quê? Ele é brigado com alguém de lá? Cara, eu não sei, né, mas tudo que envolve a Globo meio que, ó Eu sempre acho que tem alguma coisa de rixa pro Flamengo Eles estão brigados direito, né? Ah, deve ser mesmo, com certeza Então eu não sei É, irmão Ah, tem que quebrar a Globo mesmo Achei escroto essa parada de não poder mais vender mano de campo, né Nada a ver esse bagulho É, mas disse que não tá garantido ainda não, parece que tem algumas ressalvas Mas eu não entendi direito como é que é Ah, até eu vi, sim É, mas é umas paradas muito, assim Acho que é mais certo dizer que não Que não pode mais Tem umas razões lá Acho que você pode mandar um Mandar um jogo Um negócio assim E não pode inverter o O mando, um negócio desse, né? É Tipo, tem que ser no seu estado, entendeu? Tipo, por exemplo, Flamengo pode mandar um jogo, sei lá, lá em Cabo Frio, sei lá Entendi Não pode mandar em Manaus, sei lá, entendeu? Entendi Uma parada assim Acho isso babaquíssimo É, o time que votaram a favor foi Flamengo, Botafogo e uns outros times lá que eu não me lembro Mas a maioria votou Os times que querem ganhar pra marca, pô Claro Ô, Botafogo, Botafogo comprou o Ronda Aí, vamos dizer, Botafogo vai jogar lá na, sei lá, na Paraíba Mano, vai ter um monte de jogador, de torcedor que não vai lá pra torcer pro Botafogo Mas vai lá pra ver o Ronda, mano Pois é, claro Quem é um japonês que vê aí, que, pô, jogou no Milan? Quero ver quem é Ah, pô Então quando que você tem chance de ver um cara, né? Que jogou o Champions League no Brasil? Você tá entendendo, mano? Aí os caras me proíbe Peraí, pô É diferente É a mesma coisa, Flamengo monta um time maço Pô, Flamengo tem torcida besta lá em Brasília Os caras só vão poder assistir um jogo, eu acho Porque Porque quando enfrentar algum time lá, de lá de perto Porque senão vai ver o time uma vez só Não vai ver, sei lá Não, é zoado pra caramba isso aí CBF faz umas paradas meio, sei lá Negócio estranho demais Ai, ai O joguinho tá bom pra nós Tá Já dá no meio Cruza Ah, isso Faltou só acertar Bom Que isso Capou a bola, mano, cara Cruza, meu filho Alô Já sai um golzinho do Willian pra ele começar a ganhar confiança, né Do Carioca É, é Segurou, boa, boa time Belo jogo É, bom primeiro tempo Zero chutes a gol Os caras vieram trancados, mano Os caras vieram morrendo de medo Que loucura é essa? O Jorge Jesus fala Não pode jogar com medo, não É tudo ou nada, mano Na vida você tem que arriscar, pô Pensa não Vambora Quem não morre não vê Deus Vambora Jogar com medo Os caras entra, pô Com três zagueiros Dois alas Três meia ainda, mano Tá doido Não tem como Tentar meter mais, né Estão tão recuados, né Não vou nem recuar o time, não É Fé demais Guardar mais nesses caras, mano Dá pra guardar mais uns dois aí Se duvidar Só o time não desperdiçar Aí, dedilce Boa Mataram bem o contra-ataque Que isso? Que isso? Que isso? Ah Que isso, Igor Leonardo Você tá de brincadeira Com o jogo controlado, mano Mano Cara Tem que Puxar o William O William? Não sei se é o melhor não, mano Porque o William tá Tá no meio, né Acho que é a melhor coisa Tirar o Recua o William, mano Você acha? Recuar o William? Esse, o William? Não O da frente Mas ele não joga Porque senão a gente vai ficar Com o meio campo Muito exposto Vai ter ninguém ali Vai ter um cara só Caraca, que pito Vou botar um volante, né? Tem que botar o volante Não tem jeito Fazer um negócio assim, ó E o William, Santo Francisco Nem é pra isso Só o Pablo Fazer uma parada Meia assim Detalhe Não sei E aí? Volta esses caras Pra cá assim É, é É isso aí Agora aguenta a pressão, tá? Sim Sem dúvida Jogo tranquilo Ganhando 2x0 Como é que o cara Me arruma vermelho desse? Porque ele é uma anta, né? Uma íngua Bom É isso Agora mesmo Seja o que Deus quiser Um jogo que estava controlado Crise Falei Agora é seguro Os homens vão vir, mano Jogo controlado De repente era jogo Mudar a tua formação ali Botar de contra-ataque Ah, não Eu já fiz as alterações Manualmente Já tá de contra-ataque Mas eu fiz manualmente Fica tranquilo Eu botei pra ir pela direita Porque também teve dia Calagem Que eles tomaram muito gol Pela direita O William Carioca Tá igual o Náufrago Lá agora Sozinho Enrolado Sem ninguém Mas aí é aquilo Não dá pra tirar Senão aí que os caras Não tem perigo mesmo Vem zagueiro Vem todo mundo Tem que ter um boneco ali Pra segurar as águas Pois é Até agora eles não mudaram A formação deles Então eles ainda estão Naquela Bem Ó Ai, Vinícius Só tem você Já dá Já dá Isso Não, calma Tem ninguém na área Que bola Do William Pega e bate Larga daí Bolão Mano Só achar alguém Na área E dá Você não consegue Você não consegue Você não consegue Você é uma íngua Ninguém na área É nóis Agora Agora é o duelo De quem tá mais fechado Até agora Não acredito Que o Leonardo Conseguiu ser Expulso Num jogo fácil Saudade Paquito Hashtag Saudade Paquito Ai meu Deus Isso Tem que botar as cá Pra treinar Bola parada Pra bola parada Virar um perigo Calma essa bola Pra que a gente faz Ela assim Pois é Que milita Quando acabar o jogo É Mostra ali A jogada Do cartão vermelho Que eu quero ver Uma parada ali Tá Eu acho que Se a jogada For em cima Do brinquedo A gente tem que tomar cuidado Quando botar os Desarmes duros Lá As paradas Acho que não foi não Porque teve um negócio No meio Do campo Mas vamos ver É eu não sei Eu não prestei atenção Foi muito rápido Que isso mano Moleque bate falta Também Mano Vou pegar o meu café Ali Rapidinho Os caras estão todos Amarelados também Tchau 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 Caraca Caraca Perdi meu café Não sei onde eu botei Que droga Desci pra lá Pegar o café Que eu tinha esquecido No carro Mó frio Subi Agora eu perdi O troço O que aconteceu aí Aconteceu alguma coisa Nada Os caras estão chegando Agora veio Fornazare Monstro Nazare Mano Tinha que brinquedo Ganhar de Fornazare Meu irmão Aí Não tem ninguém Mas que isso cara Tipo o cara Acho que o Davi Souza Ele enfia a cabeça Dentro da terra E sai correndo Assim Igual maluco Ele nem vê Se tem alguém Nazare Na área Vai enfiar a cabeça Dentro da terra E vai embora Que isso visão Guarda esse cartão Quietinho aí Que isso mano O cara amarelo Hoje há quatro Boneto nosso Ah não Foi dos caras Primeiro cartão Que a gente toma Esse aí Meu Deus Mel Odal Tem como os caras Entrando na nossa zaga Não Duas linhas de quatro Desse jeito Assim Tem como Vamo Não Brinquedo não Calma aí Brinquedo Calma aí Brinquedo Não é Brinquedo Não Calma o jogo Vira tudo Vira tudo William Isso Pisa Para a passagem Do lateral Agora o Clóvis Agora o Clóvis Volta para dentro E cruza Meu querido Que isso O que Achei que ele Achei que a bola Estava com a gente E descend Cruza Cruza Vira Bola Que bola Vamo 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 Teu tá baixo Teu microfone Não Não falei nada Não Falei baixinho Ah é Tamo bem Tamo bem Tamo bem Tá controlado Né Tem que acabar o jogo Sem tomar gol Aí tá lindo Vai lá pra casa Do zone 11 contra 11 Não dá pra eles não É Que isso Tem ninguém na área O que ele tá fazendo Não tá dando bom Não Deixa eu mudar Agora a gente vai jogar Vai jogar Sem o nosso zagueiro Vai ter que entrar Rafão Vai ir jogando Com o Rafão Sim Essa que vai ser a parada Será que Rafão Não vai Vai aguentar A pressão Se ele não comprometer Já tá bom E eu acho que Se o Edilson Tomar um amarelo Ele também não joga Não Você via É Mano Tem isso Terceiro zagueiro Terceiro cartão É Tem que ser Ah não Meu Edilson Ué Sei lá É Tem que botar Pra treinar de novo Bola parada Já não tão Sofrendo mais efeito Verdade Garantir esse 2x0 Aí Os caras Tão com as linhas altas Essa virada Tá boa Maravilhosa Maravilhoso Chuta Ah De prima Largar Largar o pipoco Dali Tá jogando futebol Aí Alô Alô Ih mano Acho que teu microfone Parou de funcionar Parou não Parou não Eu escutei Eu escutei uma Sei lá Parecia que tinha parado De funcionar Tô jogando bola Nada Tô com essa unha Cravada Maluca Cara o time O time tá bem Cara Cartãozinho Daí era o Willian Tá um golzinho De cabeça agora Fornazari Faltando só alguém Entrar Cara como eu queria Um 3x0 Aí 3x0 Era bom Ficar bem Tranquilo Ó Ó Pabllo O senhor é o brincalhão Pabllo Pabllo Escobar Dono Pablito Boa É isso aí Ele na roda Eles vão querer Vim pro último lance Né Fazer um gol Ah Tá vivo Afão Sem Comprometer Isso Vambora 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 Pera lá Tá acabando Tá acabando Um minutinho Nossa Nossa É nóis É nóis Os caras deram Um chute A gol Mané Tenta abrir A jogada Do vermelho Pior que eu não sei nem Onde é que eu faço isso Só tem os melhores momentos Só tem os melhores momentos Ah Vê se dá pra clicar ali Na jogada Ali No cartão Aí Muito rápido Muito rápido Chegou É um tarado Paulo César Não foi nem brinquedo Não Ele foi inconsequente Jogada morta No meio de campo Ele vinha igual maluco Jogada morta Pô mano Que doença Decisões baixas Não é pra ser isso Não é possível Igor Leonardo foi revelado pelo Porto É isso mesmo? Ah mas é o Porto Do Brasil Aquele time que é Que é coisado